Alvíssaras, vocabulário de filosofia de Regis de Oliveira. A palavra de hoje, abdução. Já vimos que ab, esse prefixo ab, significa afastamento. Ducere, né? Ducere, significa guiar. Então, guiar para fora, guiar para algo, para um ponto distante, para longe. Então, abdução é guiar para longe, é levar para fora. Afastar, desviar, isso é abduzir, isso é abdução. E é uma palavra que, dentro da filosofia, é usada no campo da lógica filosófica, no tratado da lógica. É um celogismo no qual, sendo a menor menos evidente que a conclusão, ou seja, a premissa menor menos evidente que a conclusão do celogismo, a atenção desta se desvia para dirigir-se a menor. Exemplo, a ciência pode ser ensinada. Então, premissa menor. Ora, a justiça é uma ciência. Aliás, a ciência pode ser ensinada. Premissa maior. Ora, a justiça é uma ciência. Premissa menor. Logo, a justiça pode ser ensinada. Então, você tem uma abdução aqui. Então, vamos lá, repetindo aqui. Eu tenho a premissa, a ciência pode ser ensinada. É a premissa menor, na verdade. Eu falei maior, mas não é não. A ciência pode ser ensinada. Premissa menor. Ora, a justiça é uma ciência. Premissa maior. Aí, você tem a conclusão. Logo, a justiça pode ser ensinada. Repare que a premissa maior, aliás, a premissa menor, a ciência pode ser ensinada, é quase igual à conclusão. A justiça pode ser ensinada. Só muda que na premissa menor eu tenho a ciência, que pode ser ensinada. E na conclusão é a justiça, que pode ser ensinada. Mas pelo fato de a conclusão, dentro do arcabouço lógico do celogismo, ter preferência, receber ênfase, maior ênfase, então ela se sobrepõe à premissa menor. Ou seja, há uma abdução, ou seja, a ênfase do celogismo é abduzida para a conclusão. Apesar de a conclusão dizer a mesma coisa da justiça do que a premissa menor disse da ciência. Porque a premissa menor e a conclusão dizem a mesma coisa. Só que a premissa menor diz a mesma coisa da ciência, que ela pode ser ensinada. E a conclusão diz a mesma coisa, só que da justiça, que esta é que pode ser ensinada. Logo, não era para ter uma diferença, digamos assim, de ênfase. Só que acaba tendo uma diferença de carga enfática. Por quê? Pelo fato da posição dentro do celogismo, de vir por último, portanto, pelo fato de a conclusão estar nesta posição dentro do celogismo, ela recebe a maior carga enfática. Ou seja, ela abduz, ela guia, ela desvia para si a ênfase. Que era para recair, em princípio, 50% na premissa menor, 50% na conclusão. Era para ter o mesmo peso. Pois ambas as partes do celogismo dizem a mesma coisa, só que uma diz da ciência, a outra diz da justiça. Mas acaba que quem recebe a preferência, a prioridade, a ênfase é a conclusão. Por isso aqui há uma abdução. Então, vamos lá.